A Universidade Fevale apresenta mais de 40 opções de cursos e entre elas está o curso de moda. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele com a professora Emanuele Magnus. Emanuele, o curso de moda aqui da Fevale é o primeiro bacharelado de todo o estado, né? Sim, nós iniciamos as atividades em 2002, então somos o primeiro bacharelado de moda do estado do Rio Grande do Sul, aliando teoria e prática, então, nas nossas disciplinas. E qual que é o diferencial deste curso? Nós temos diferentes perspectivas de atuação. O aluno pode, por exemplo, atuar enquanto estilista, enquanto modelista, produtor de moda, personal stylist. Então nós temos um leque muito grande de opções que o aluno pode atuar, além de termos o curso tanto no noturno quanto no diurno. E qual a duração deste curso, Emanuele? O curso dura oito semestres, né? Nós estamos aqui com a turma de final de curso, de trabalho de conclusão. E no dia 30 de junho nós teremos o desfile desses alunos, então, o Projeta-me, que irá ocorrer no Teatro Fevale a partir das 20 horas. Nós temos, então, os ingressos são gratuitos, com a doação de um quilo de alimento e podem ser retirados na bilheteria do teatro. Então tá, obrigada pelas suas informações, Emanuele. Fica aí o convite para você conferir mais sobre o curso de moda. Lembrando que as inscrições para o vestibular seguem até o dia 15 de junho, no valor de R$ 30,00. A prova acontece no dia 19 e para mais informações, acesse fevale.br barra vestibular. Música Música